Extremamente desagradável É mais forte do que eu Como sempre com o apoio da iServices E hoje voltamos ao melhor programa de sempre Estamos em casa com Alexandre Alencastre É o melhor de sempre, mas só deu uma vez, não foi? Quer dizer, para mim, na televisão lá de casa já deu três vezes Que eu não consigo parar de ver Sempre que acaba, volta ao princípio Ainda se lembram de onde é que ficámos ontem, certo? Então não lembro, quase nem dormi a pensar nisso Alexandre Alencastre ia receber umas convidadas Exatamente, ia recebê-las com pompa e circunstância, assim Naná, quem vem? Quem será que vem? Quem será que vem? Sempre graça Eu vou contar-vos quem eram Era uma tertúlia de margaridas Imaginem vocês, composta por Margarida Rebelo Pinto Margarida Pinto Correia E Margarida... Mercedes de Melo Ah, era incrível Era incrível, mas infelizmente não Era só Margarida Martins, da Abraço Não sei como terão chegado a esta ideia Provavelmente a Alexandra, em reunião Quando estava a dizer à produção Do que é que custava Disse, gosto de rosas e margaridas E eles não perceberam que estava a falar de um ramo de flores Mas pronto, a tertúlia até foi a gira É interessante Recordaram histórias antigas E partilharam aqueles pormenores engraçados Que marcam as grandes amizades Como a Quione, Alexandra e Margarida Pinto Correia São duas coisas que me lembro Sempre que tu não passaste sem Mesmo nas saídas à noite, nos jantares De um bom hidratante para os lábios Ficavas com o cieiro, tão querida E tinhas para os olhos Ficava cansada, estava cansada E tinhas lentes e usavas lentes Andavas com gotas para os olhos Andavas sempre E eu achava tão fofinha Não é assim não Ela a fazer estas duas coisas Grandes recordações Tão fofinha Batom do cieiro e gotas para os olhos Atenção, parecem recordações absurdas Mas não são Eu também me lembro da minha amiga de infância Por causa dos pensos anzaplásticos Usava nas bolhas dos pensos E por causa de um desodorizante fá Que se usava muito na altura Ah, clássico Mas vamos agora a temas importantes Gostava de falar um bocadinho sobre maternidade Mas Diz Eu acho que a Margarida Tu tens que ir a um sítio agora Estava marcado Já me baralhei Já me baralhei Mas o que aconteceu aí? Não, devia ter que entrar um convidado E alguém estava a dizer claramente Alguma coisa ao ouvido De Alexandre E ela não está habituada Mas isto é uma sucessão De grandes momentos Subitivos de atenção Se estes programas fossem sempre assim Tinham mais audiência Que a final da Liga dos Campeões E quando eu pensava Que isto não podia melhorar Eis que surge outra pessoa Que eu adoro Márcia Breia Uma salva de palmas Para a Márcia Breia Oh minha querida salvadora Que vais salvar-me Porque tu já me ensinaste tanta coisa Também fizeste o teste Tudo negativo Já fiz oito testes Eu já tenho um buraco no cérebro E é isto Tu falas na partida destas Um buraco no cérebro Vem com o espírito ideal Para este programa Como não adorar Eu sou fã da Márcia Breia Estão a ver quem é a certa Aquela atriz Uma clássica atriz portuguesa Sempre com aquele semblante Mal disposto De quem vai mandar todos A um certo sítio Lá está Eu identifico-me muito com ela Ou seja Ela é assim mal disposta Resingona Mas no fundo Percebe-se que tem um coração dor É como eu Não acham Não A parte do coração Pois Ok É giro Porque a Márcia Breia Ao entrar Pergunta logo Aquilo que nos vai na alma a todos O que é isto Alexandra Que partida é esta Nós vamos lá ver Como é que foi a partida ali Eu recordo que estamos a falar De uma atriz De 76 anos Que tema é que a Alexandra Irá puxar com ela Tu sempre foste uma mulher Muito sensual E sempre tiveste a sorte De ser amada também Sempre foste amada Procurada Desejada Estava sempre desencontrada Estava desencontrada Acho que sim Não quero falar disso Coitadinha da Márcia Não quero falar disso Diz a Márcia Mas foi tão boa amada Desejada E ela desencontrada Desencontrada Sensual A Alexandra Não consegue pensar Noutra coisa Senão amor Apesar de ter anunciado Que a Márcia Hebreia Estava ali Para ajudar Noutra tarefa Olha E tu sabes Cozinhar muito bem Sei mas não venho cozinhar Venho te ajudar A cozinhar Toma Sabes o que vamos fazer Não sabes Sim A sopa da pedra Dá-me ir Eu posso desde já adiantar Que foi a sopa Mais difícil de fazer De sempre Nem o frado Sabem aquele frado Da lenda Da sopa da pedra Teve tanta dificuldade Como a Márcia Hebreia Com a Alexandre Lencáster Mas já lá vamos É assim Vês este programa de televisão Sim O que é que tu gostavas De transmitir Não sei se tens a noção Que são milhões de pessoas A assistir este programa Calma 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 Milhões ainda não Mas é como eu digo Isto tem potencial para isso Se fosse de segunda à sexta Eu tenho a certeza Que arrasava com a concorrência Podia vir o Oxa A Cristina Podia vir tudo Ninguém nos consegue Prender o ecrã Como a Alexandra Porque aqui sim Tudo pode acontecer Vamos lá à receita Ana Tu tapa os ouvidos Está bem então Espera Vamos lá E agora pomos as carnes Que vê A segunda coisa que ele pediu As carnes Exatamente Essas Isto é a orelha É só a orelha aqui Os animal lovers Afinal estou a ouvir Isto é apenas um exemplo Dos quê? Os animal lovers As pessoas que Os vegans As pessoas que não comem carne Que não se deve matar Os animais Chamam-se animal lovers Em inglês acho que sim Eu só sei em inglês Em português Acho que ainda não decidiram Ai, adoro Alexandra Em português São amigos dos animais Não é? É, não é? É vocês que sabem disso Era só traduzir Porque em Portugal Não é bem Porque em Portugal É apenas uma amizade Ainda não somos lovers Para os ingleses É que já é amor de verdade Não, os amantes dos animais Amantes É mais que eu achava Que era amigos Não Mas em Portugal É só um bocado De pudor Com a palavra amante Deve ser isso Sim, somos mais púdigos Bom De onde é que eu ia? Nas carnes Nas carnes É verdade Outra passada Que está a parte das carnes Vamos ao passo seguinte A tarefa da Márcia é ingrata Ela que só queria vir para ajudar Não só acabou a fazer tudo sozinha Como ainda tem a Alexandra A desajudar A pessoa que fez o coach Não Ai, não sei Ajudou na preparação Para ela fazer Animal lovers Animal lovers e coach Ai, eu não consigo Isto se calhar não é para desfazer Foi não, meu amor Mas eu disse-te Que não cortasses assim Está quieta Já estão coisas no chão Reparem Cozinhar uma sopa da pedra Com a Alexandra Parece uma experiência idêntica Há de fazer um bolo com o meu filho Muita sujidade Ingredientes espalhados pelo chão Pela parede E até no teto Mas não conseguimos saciar-nos com ele Porque é muito querido E coitado Não fez por mal É tal e qual como a Alexandra Está a cheirar queimado O que é que será? Será que tu deves ter posto isto no máximo? Olha as coisas lindas Mas ela aqui já estava a fazer um bocadinho É isso, é isso É giro Porque o enervamento da Márcia Vai aumentando Com o meu filho também é assim Confesso Ok, ele é muito fofo e tal Mas há limites, não é? Uma das coisas que me enerva mais É quando ele deixa cair É um clássico A colher dentro do líquido Que nós estamos a misturar Ai, a colher Olha, é sopa da pedra E da madeira Olha, fica um ponto Fica diferente Fica a nossa moda A moda da Márcia e da Alex Olha, não me insultes Que eu nunca fazia isto assim Sim, a Márcia Hebreia Não passou 50 anos A ser conhecida como boa cozinheira Para agora estragar essa reputação Num programa de televisão Amar-se e que não se sinta mal Que ao lado da Alexandra Até o José Avilés Sentiria dificuldades Olha, à tua custa Já porcaria da colher Que eu já há 50 vezes Dentro da sopa Ah, espera Ela já diz porcaria Está louca já Sim, sim E bem palavrões Se o programa durasse mais uma hora Ias ver Parece-me ser a pior atividade Para combinar com a Alexandra Jogar pádel sim senhor Ir à praia pode ser giro também Cinema Agora cozinhar não Não pode ser Vigílio Castelo A ex-marida Alexandre Que o diga Essa porcaria Dizias que eu não sei cozinhar Eu não disse isso Então Era um talento que eu desconhecia Eu nunca cozinhei Nunca cozinhei para nós Não Não tenho ideia Assim Que eu saiba não Não me lembro nada Dei um chá e umas de ovos E eu também nunca cozinhei para mim Portanto eu pertenço ao teu grupo Não Tu fazias ovos mexidos Ah Não era só Era para nós Era toda uma comunidade A comer ovos mexidos De raparigas Que eram muito amigas Ai meu Deus Ovos mexidos para uma comunidade de raparigas Que se vitina De repente ficou no ar A ideia de que o Vigílio Castelo Nos anos 90 Teve um ar aí Que alimentava ovos mexidos Olha vá lá Pelo menos não punha as mulheres todas A trabalhar para fazer ovos mexidos para elas Para todo o pelotão Será que o pelotão vem de pelota? Não sei Eu acho que tens de perguntar Àquela youtuber Da língua portuguesa Que ouvimos no outro dia Sim sim É verdade O Virtutis Isso Não nos condemnemos A cárcere de ignorância Mas nos liberemos Sequientes E sentientes Pronto Agora vai para dentro Virtutis Que ainda não chegou a tua vez Pois é Ainda falta saber Como é que ficou a sopa Olha Filipa Ficou péssima Eu isso posso adiantar Mesmo sem ter provado Já o habitual passatempo telefónico Em que os programas Oferecem dinheiro aos espectadores Como que pagando o trabalho E paciência que tiveram Por assistirem àquilo Correu lindamente Bom dia Como é que se chama? Manuel Paulino Manuel Manuel Faleiro Olá Manoel Paulino Está com máscara De certeza que está com máscara Claro Alexandra ouve vozes Não ouve a voz que está ao telefone Faleiro Paulino É tudo igual Aliás Mas é que é super diferente Paulino para Faleiro Ainda vai a uma distância Ela é que tinha a máscara nos ouvidos O programa que vem a seguir ao nosso Aqui na Renascença É feito todos os dias Pelo Faleiro Coelho E obrigada a todos os que tiveram Ai Eu vou E obrigada a todos aqueles Que estiveram connosco Esta manhã E foi Maravilhoso Vou voltar Keep safe Keep safe Eu volto contigo Eu volto contigo Já eram amigas Já eram amigas Não é dignada para não estragar Estão boa Espero que a Alexandra volte mesmo Que é assim que leve este aviso a sério Queremos a Alexandra todos os chaves Eu até acho que a Alexandra se podia juntar aqui Às três da manhã Ai meu Deus Nós não temos andamento para isto Não, nós não temos Isto estragava aqui o esquema de todos Podia dar-nos um workshop Vai Extremamente desagradável na Renascença Com o apoio de iServices iServices Reparação de smartphone Tablet e macbooks Com recolha e entrega em sua casa Saiba mais onde Em services.pt